Olá, eu sou Simone da Silva, sou microempreendedora, manicure, mãe de uma garotinha de 9 anos, pago o aluguel e fiz o cadastro do auxílio emergencial. Fiz o primeiro cadastro no dia que foi lançado, deu indeferido após 30 dias. Dentro dos critérios que me enviaram, o único que se encaixou no meu caso foi que talvez não tivesse a documentação completa da minha filha. Então eu fiz o novo cadastro, depois de ter feito o CPF da minha filha URG, inseri a documentação dela, porém, já estamos caminhando para o segundo mês de cadastro, fui na caixa esse mês, apresentei o meu caso, ela disse que o meu cadastro está ok, a documentação está ok, e que era apenas para eu esperar. Então eu tenho acompanhado todos os dias, continuo em análise e aqui estamos.